E aí pessoal, eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje a gente veio comentar sobre Harry Potter e o Cálice de Fogo, que é o nosso quarto livro dessa leitura coletiva. A gente decidiu, na verdade, levar o nosso tempo, né? Gente, aqui foi uma semana, fim de ano da Globo. Foi um negócio mais puxado, então a gente deu um pouco mais de tempo pra gente conseguir ler o Cálice de Fogo. Mas hoje a gente vai comentar sobre tudo desse livro, tudo que a gente achou, momentos bons, momentos ruins. Tudo, 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 tudo nesse vídeo aqui. E daí a gente avisa quando for sair o próximo de Ordem da Fênix, porque vocês já viram a chulapa que é Ordem da Fênix? Eu nunca tinha reparado o como chulapa aquele livro. É, 800 páginas, né? É, 800 e pouco, 700 e pouco, assim. Faz o combo completo, né? Combo. Se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação, compartilha com os amigos e as nossas redes sociais estão aqui embaixo, caso vocês queiram seguir a gente. Batata grande pro real? E bora pro vídeo. Olha, olha... Sinceramente... Não, acontece um zilhão de coisas. Tem um capítulo que não acontece nada? Não existe esse capítulo. Não. Inclusive, esse livro é o livro que dá o start pra tudo mudar. Tentaram fazer muito isso no filme também, de ser o livro que as coisas começam a ficar um pouco mais sombrias e mais pesadas, porque o Voldemort volta, né? Então, tipo, ferrou tudo. O Prisioneiro de Azkaban é um pouco mais escuro, um pouco mais denso, mas mesmo assim não tem o peso que o Calixto de Fogo tem, né? Pra série inteira. Ah, não. Acho que é esse. Esse daqui que começa a ficar... o terror começa a ficar um pouco mais forte. Eles realmente tiraram muita coisa dos filmes, então... É um livro que você lê e parece que você tá lendo outra história. Parece que você tá... Meu Deus, ninguém contou isso pra gente nesse livro. Ninguém contou pra gente nesse livro. É, eu acho que alguns arcos, né? Que são totalmente deixados de lado. Mas assim, eu digo também nos principais, porque, por exemplo, tem as três tarefas, acontecem sim as mesmas coisas dentro das tarefas e tudo mais, mas, por exemplo, no labirinto tem esfinge, não tem esfinge. Tem os explosivinhos que já ligam na parte do Hagrid. Na segunda prova, quando o Harry vai... o Harry tá enlouquecido pra procurar alguma coisa, quem dá o Gal Richie pra ele é o Dobby, não o Neville. Embora eu tenha gostado disso no filme também, acho que encaixou. São coisas muito diferentes, assim. A gente já tem muita informação naquele primeiro capítulo. São informações que foram tiradas da gente, ou colocadas de uma forma, tipo, ah, os fãs vão entender. Por exemplo, quando aquele franco lá, que é o jardineiro, tá na casa dos... Tom Riddle. Do Tom Riddle. E aí, acontece toda... O Voldemort tá lá e mata ele, não sei o que. Isso aparece no filme. Mas a gente não tem muito essa conexão de que a casa é da família Riddle. Ah, não. E que é dos pais. E que o Voldemort matou todos eles dentro daquela casa. E o culpado foi o jardineiro. Exato. E aí ele caiu como culpado. Então não tem essas conexões todas pra gente entender. Além disso, tem muita conexão com a Berta Jo. E por conta dela, que ele ficou sabendo do Tornil Tribruxo pra fazer toda essa maracutaia que ele tá fazendo. E dos Bartôs. E também dos Bartôs. Mas assim, eu acho que foi redondinho nessa parte também. E a Berta, ela é essencial pro Voldemort chegar ali, né? Sim. É que no filme eles deixaram totalmente os Bartôs, assim. Foi tipo, ah, o filho dele foi preso, não sei o que, fugiu. Sim. E ninguém explica nada. Como ele fugiu de Azkaban. Sim. E é uma explicação muito boa. Porque, tipo, faz até conexão com o que o... Ah, mano, e a parte do Sirius? Que ele tá lá, o Sirius tá lá. O Sirius aparece. O Sirius aparece nesse filme. No filme só aparece a cara dele, assim, na floresta. Fica junto dos amigos. Sim. Tem essa parte da lareira. Mas também tem a parte em que o Sirius, tipo, tá lá perto de Hogwarts. Mano, aquele final que ele aparece pro Snape, pra Senhora Weasley, lá no final. Ai, vamos chegar no final daquela, mas é que tem muita coisa pra falar. A Copa, né, tudo que começa na Copa. Muito legal o Harry pra toca. E daí a introdução das gemelidades Weasleys, né, Weasleys. Weasleys. É o que minha mãe fala, Weasleys. Ah, tá. Tem a introdução disso. É. Pra depois a gente entender no quinto, né. Gosto bastante também, porque a gente vê mais do Harry lá com os Dursleys. E ele convencendo os Dursleys de, tipo, ir pra casa dos Weasleys e tudo mais. Deu certo? E ainda aquela parte que eles vão buscar o Harry pelo pó de flu. Sim. Que é uma coisa, tipo, meu Deus, gente. Pelo amor de Deus, não venho de pó de flu, sabe? Você fica assim... É. Eu acho demais que os gêmeos deixam cair o caramelo lá. E óbvio que o Duda ia pegar. O Duda na dieta. Sim, e aí já deixa os pais dele mais horrorizados ainda, que ele tava com o Incha Língua. Eu gosto bastante. Gosto também de ver essa casa dos Weasleys nesse momento que a gente vê um pouco mais de perto, né. O Gui, o Carlinhos. O Gui, o Carlinhos, tudo. Gui, lindo, maravilhoso. Carlinhos também. É que eles não retrasaram muito bem lá no filme. Não, nem aparece. O Carlinhos aparece e não aparece. É verdade. Ah, não. Mas eu acho que o Gui é mais bonito. É. Porque fala descolado. Você fala, tipo, gente, descolado. Se você é descolada, ela é bonita. Tem os Diggory também. Aquele pai do Cedric. Ah, nós queremos enfiar o muro neles. E dá um... Eles falam também, os Love Goods já foram. É, eles fazem uma referência. Eles fazem referência aos Love Goods. Porque depois eles aparecem só depois, né. Só no livro que vem. Sim. Eu gosto dessa coisa da chave dos portais também. Que já introduz. Eu acho mágico isso. Ah, aqui, expliquei pra você como a chave do portal. Porque lá depois ele vai fazer essa ata. É tudo... Até porque o que acontece? Tudo que eles aprendem também. Na escola. Vai fazer sentido depois. Porque daí tem lá no final. Quando o Voldemort usa as três maldições. Com o Harry e tudo mais. Ah, faz tudo sentido. É tudo. Aí depois da Copa Quadribol. Tem uma personagem. Tem dois personagens. Que não aparecem nos filmes. Mas que são extremamente importantes pra história. Que são a Winky. Que é a elfa doméstica. Do Bartô Crouch, né. Que ela é tão importante pra essa história. E inclusive me irrita muito. Porque tipo, ela é tão obediente. Tão serva mesmo. Que ela não abre a boca pra falar nada. Pra ajudar em nada. E acaba estragando tudo, né. Sim. Pra pessoal usar desde o começo. Desde o começo. Se ela tivesse falado, teria ajudado. Mas tá bom. Leal a gente até entende, né. É um negócio de fuda doméstica. E a gente também tem o Ludo Begman. Que é o ministro esportivo ali, né. Que trabalha no Ministério da Magia. Só que na parte esportiva. E ele que tá meio que ajudando no... Tanto no Torneio Tribruxo. Quanto no... Na Copa. Mundial de Quadribol. E ele também me irrita muito. Porque ele é muito sacana, eu acho. E ele é nisso. Trambiqueiro. Trambiqueiro. E assim, é muito engraçado. Porque depois que a gente descobre toda a trama. Faz todo sentido quando eles explicam, né. Que daí tem alguém lá com a Wink. E que depois eles vão pra floresta. E aí tinha alguém ali, sabe. E aí o Bartô sabia de tudo. Inclusive a gente... Ah, lembrei o que eu ia falar. A gente já tem uma introdução também da personalidade do Percy. Depois que ele sai de Hogwarts. Que é daqui pra pior. E assim, é muito forte como ele é. Quer ser o superior e quer chegar a ministro da magia, né. Dá pra perceber isso. E a gente já começou a ver um pouco da piora quando ele começa a falar do pai dele, né. Que ele fala assim, ah, papai não devia ter dado... Ter falado nada quando saiu. Tipo... Mas ele não falou pra mulher. Né, muito simples. Outro personagem que irrita. É que no filme não ficou tão forte. Mas no livro, a Rita Skeeter. Que ela fala do tipo, ah, ele é louco, ele desmaia. E ele é o videogloto. Ou seja, todo mundo já fica... É. Esse menino aí não é tão... Não é tão bom quanto a gente imaginava. E aí, ó. Lascou o valer. Aliás, não só com ela, mas também com várias pessoas de dentro de Hogwarts, né. Tipo, o Hagrid. Sim. Que tem a ver com o Gigante, né. Então já instaura todo aquele preconceito que até então tava conseguindo sair aos poucos. Por conta do Dumbledore também. Aí volta tudo aquilo. O problema é que muita gente, pelo que a gente entende, muita gente lê Rita Skeeter. E acredita no que ela fala. Tanto que, por exemplo, a senhora Weasley lê. E aí, quando ela encontra a Hermione, ela já fica assim... Dá um ovinho de páscoa, um Kinder Ovo. Pequenininho, é. E aí você já fala, gente, mas como é que ela acredita nisso? Se ela conheceu a menina, a menina foi na casa dela, sabe. É o poder da fake news. Exato. E ela falava de fake news muito antes. Eu fiquei muito chocada. Porque eu vi essa coisa de hater em Harry Potter, sabe. Que começaram a falar da Hermione, que ela tava namorando o Harry depois do Krum. E aí começaram a mandar coisa pra ela. Ela manda a feitiça, manda a carta, tipo, com as coisas tudo... O bus de bobúteras. É, tudo assim, xingando ela, não sei o que. Então você vê que uma pessoa nem sabe a história e vai lá pra xingar, sabe. É muito hater, eu fiquei muito chocada. Ali acho que foi uma... Foi tipo uma junção de problemas, né. Porque os comeceis da morte, ai, vamos zoar tudo do nada. E daí do nada uma marca negra, nem os comeceis da morte esperavam aquilo. Exato. Foi tipo, meu Deus do céu. E todo mundo já vazou. E falando sobre o jogo de quadribol, eu achei bem legal. Achei super legal. E também os mascotes, eu fiquei tipo, mano, meu Deus, assim, as vilas, né. É que isso não é tão forte no filme também, sobre as vilas. Vila, né, parece. Só parece as meninas de Balbatons, sabe. Mas não falam, e falam, os passarinhos, assim. Só que não é uma coisa tão forte que a Fleur é, tipo, descendente de uma vila, né. É, eu não sei se você vê ela, vila, vila... É, vila. Eu vejo muito ela, eu vejo isso mesmo. Tem a briga do Harry e o Rony, que é um saco. É um saco, mas eu fico, tipo, muito, ó, não brigue. Mas eu fiquei pensando enquanto eu tava lendo. Eu fiquei assim, por exemplo, finge que você é o Harry. Eu nunca que eu ia falar, tipo, ai, você quer toda atenção pra você. Eu nunca falaria o que o Rony fez. E se eu fosse o Harry, você também não faria o que o Rony fez. Tipo, não deixaria, não me deixaria, assim. Ia ser eu e você, assim, filha, a gente precisa se entender o que a gente consegue. O que que aconteceu aqui? O que que você precisa? Porque agora você vai pro refugio, né. Eu fico meio chateada com o Rony nesse quesito. Eu acho que ele deixa muito levar... Ele é bem adolescente, assim, né. É, bem adolescente. Eu tenho esse pobre, ai, tudo meu é ruim. Ai, que saco. E também dessa coisa de chamar atenção. Eu sei que deve ser uma coisa que não deve ser legal. Mas mesmo assim, eu acho que, sei lá, não é culpa do Harry, sabe? Então é uma coisa que é mais dele com ele mesmo do que com o Harry. Aí eu fico muito brava dessa briga. Eu fico só assim, ai, não. Aí que eu fico triste, tipo, ai, eles brigam e tipo, ah, só que os roncos, tipo, o Rony não voltou ainda. Então ele tava lá chorando, ele tava lá mal. Fico tipo, ai, não briguei. Ai, nem vamos falar daquela cena que colocaram no filme do Dumbledore. Ah, por que aquela cena já... Mas depois o nome do cara se... Nada a ver, ele é o mais calmo naquela cena. Ele é o que mais fica tranquilo e sabe que não foi o Harry que colocou o nome dele. Mas falando um pouco da relação, assim, da Hermione com o Kroon, sabe? Eu gosto muito. Eu tenho uma irmã chiquando os dois. Sabe por quê? Eu sei que ela tem toda uma história com o Rony. E desde então, mesmo que tenha aparecido o Kroon, ela ainda tem um pé no Rony, assim. Mas eu gosto muito dele. Eu acho fofinho ele ter gostado dela, sabe? É muito fanfic, assim. É o cara popular, vai atrás dela. É uma fanfic dentro, assim. Eu acho que nem a Hermione esperava por isso. Então, tipo, é muito legal. Eu gosto dele estar indo na biblioteca só pra falar com ela. E ela fica reclamando. Fica brava. Porque ficou um monte de menina lá, sabe? No mesmo tempo. É uma fanficona que tem ali. É uma super fanfic. Eu gosto dele porque chamou ela pra ir nas férias, na casa dele, sabe? Ai, eu gosto. Eu shippo muito os dois. Tentou ela super bem. Chamou ela pro baile, sabe? Ah, não. E o Rony ainda... Ai, ainda bem que ele se ferrou. Nesse... Eu, óbvio, eu adoro os dois juntos. Mas é que, tipo... Eu shippava a Hermione com o Kroon também. Deixa eu ver. Ai, sabe uma coisa que eu achei que... Da primeira vez que eu li, eu achei que era mais forte do que dessa vez. Que é o Fale. Eu também. E eu tinha a minha impressão. Eu tinha... Sim, eu tinha uma impressão de que era, tipo... O tempo todo, né? Ela só falava naquilo. E na verdade não. É no começo, daí depois algumas partes ficam fortes, outras não. E assim, mas não é tão... Eu achava que era, assim... Insuportável o negócio do Fale. Não, é porque eles param de dar atenção e ela também entende que, tipo... Sim, que na verdade é a natureza deles e o que ela conseguir. É, que assim, não é desse jeito que ela vai convencer. Então não adianta ela ficar falando que todo mundo já tava achando ela chata. Exato. A cozinha. A cozinha. Nossa, dá uma fome. Porque tinha bombas de chocolate. Eu penso isso, tipo... Ah, chegar na padaria real e todo mundo fica... Pega aqui. Pega, senhora. Pega aqui. Sabe uma coisa que eu queria ver? Se, tipo, no castelo, assim... Eles fizeram... Não, não, no castelo de Orlando. Se eles fizeram um quadro com a fruta... Com a salada de fruta que tem na pera. Nossa, ia ser incrível. Ia ser muito incrível. Eu não sei se tem, mas eu queria muito saber. Imagina se você faz com a cena na pera e ela... É uma ótima porta-ávora, assim... Sim, eu achei demais. E não mostra isso nos filmes também. A gente fica sentindo falta da cozinha. E eu acho super legal os elfos domésticos trabalharem na cozinha. E pra mim é o ápice... O ápice se o Dumbledore ter contratado o Dobby. É, e o Dobby falava, tipo, não, ele queria pagar 10 galeões por semana. Aí eu falei, não, um. O Dobby não precisa de muito. Ele é muito fofo. E um dia de folga só já tá bom pro Dobby. O Dobby gosta de trabalhar. Ele melhora agora nesse daqui. Porque não dava no... No segundo. É, não, no segundo. No segundo não dava. Ah, quando o Bartô reaparece... É totalmente diferente. No livro só aparece um corpo. No filme só aparece um corpo, assim, né? Ele já tá morto, já? Já, eles estão, tipo, voltando. É, realmente, depois... Depois de segunda prova, já é diferente. Daí o Harry olha e fala, ah... Um corpo lá. Esse é muito mais tenso. Porque ele volta falando fragmentos. Falando do filho, do não sei o quê. A maior parte dele tá meio bitolado. Mas tem hora que ele lembra do que é. Nossa, é muito tenso. Eu fiquei tensa, linda. Eu fiquei gentil. E o Kroon lá também, junto com o Harry. Ah, eu acho fofinho quando o Kroon vai falar com ele. Ele fala assim, quem você tem com o Harry, meu homem? Ai, meu Deus. Eu acho muito bom ver. Essas horas do dia. O Harry lá, essas horas, o menino... O Harry não tem nada não, amor. Poder voltar já. Eu sei que ele não achou. Você inventando aqui. Ai, achou também a outra, né? Não dá. Mas não, não dá. Sabe o que eu fiquei lendo o livro? Eu fiquei pensando assim, eu, ah... Igual a gente falou nos outros livros. Nossa, será que se a gente tivesse lido pela primeira vez, a gente ia suspeitar disso, daquilo? Mas eu acho que nesse livro eu ia suspensar do Moody. Eu acho que eu não. Eu ia suspeitar, porque tudo que acontece, o Moody tá envolvido. É que ele passa aquela imagem muito de bitolado, da vigilância constante. Você pensa num cara que nunca dorme, um cara que qualquer mosca... É um contraste muito forte, foi muito esperto do Bartle Crouch escolher ele pra tomar conta. Sim. Então até que eu perguntei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, quando você leu, você imaginou quem que você pensou que era o comensal? Ela falou assim, que eu era o Snape, eu era o Igor Karkaroff. Pra ela era o Karkaroff, assim. Naquela cena do ovo, lá, que o Harry saiu do banheiro dos monitores, pisa num degrau errado, quebra o ovo, não sei o que. E daí o Moody pega o mapa do maroto, que dá vontade pra falar assim, Harry, não! Dá vontade mesmo. Dá vontade de a gente falar, gente, pelo amor de Deus. Que é aí que lasca. E o Harry não pensa, né, tipo assim, como é um professor, e ele tá pedindo emprestado. Aí você já devia desconfiar, né, de um professor que faz emprestado. É, porque daí faz todo sentido, depois ele vê onde o fulano tá e pega o fulano. Mas sabe o que eu fiquei me perguntando? Por que não apareceu o Bartle Crouch Jr.? Mas em nenhum momento eles falam o Bartle Crouch Jr. É isso que eu também fiquei pensando. Não é, gente, só falando o Bartle Crouch. Ele levou o mesmo nome do pai, igual o Tom Riddle, né? É, porque no filme é até o Bartle Crouch. O nome, diga logo o nome do infeliz! Bartle Crouch! Jr. Inclusive eu gosto muito disso no filme. Eu achei que ficou faltando. Eu também, porque essa é uma revelação. É muito! A hora que você... Primeiro essa nova pinceira, que é incrível. Que daí, tipo, o Igor Karkaroff fala o nome do Bartle Crouch, O Bartle Crouch fala assim, o quê? E ele fala Jr. E o cara já tá saindo. É incrível! Eu adoro aquela cena. E quando ele tá se transformando, né? Quando o mood... Quando ele para de tomar a poção pôr e suco. E aí começa a cair tudo. E a gente vê que o que eu mais gosto é o tique na boca. Ah, é verdade! Porque aquilo revela, aquilo já faz a ligação. Você já arrepia. Você vê que o Bartle Crouch, pai, ele percebe isso. Ah, não é, mulher? É! Está com o tique. E o ator é muito bom, mas tipo... É muito bom. O diretor do filme foi bom. É muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. Esse daí foi bem legal. O tique, o tique, nossa. O tique foi bom. O tique foi tudo. Foi tudo. E aí quando ele começa a voltar, que ele começa a fazer o tique. É. E também daí nesse momento que o Harry faz a ligação, porque ele já viu a lembrança na pinceira. E aí que todo mundo já começa a ver que foi ele. E no filme também, o Moody falso, né? Ele fala... E o cemitério? Como era o cemitério? Aí o Harry fala... Não tem isso no livro! Não tem isso no livro! Não tem. É outra coisa. Não, no livro é tipo... Ai, Harry, fui eu que coloquei seu nome no... É, então... Ela já confessa, ela fala assim... Foi eu que coloquei seu nome. Não, é muito mais legal a ir vir à volta. Muito mais legal você ir chegando na conclusão junto com o personagem. E daí fica aquele silêncio, ele fala... Coisas maravilhosas são os furacos. Sim. Tipo, daí você fala... Ferrou, ferrou, meu Deus. Sim. Nossa, esse filme é esse aqui. Esse clímax... Vamos assistir agora! O clímax que é que eu quero... É muito bom, é muito bom. Gente, é muito bom. É muito bom. Ficou faltando isso no livro. Mas uma coisa que eu gosto muito mais aqui do que no filme é o final. Mas é que aqui tem muito mais ação. Tem muito mais assim... Ok, aconteceu isso. O Dumbledore já fala... Aconteceu isso. Você vai pra lá, você vai pra cá. A gente vai... Vamos começar a já se mover porque alguma coisa tem que ser feita. Sim. E tem toda aquela nossa indignação... A nossa indignação que vai pro A Ordem da Fênix do Fudge, dele não acreditar no Harry. Não, e já começa a cagar daqui, né? Porque do nada o cara já mata o Bartol Crouch, que era a pessoa que podia ali... Que era o único... Depor com... Não, aquilo foi ridículo. Aí você fala... O cara parece que o deputador lá e já leva o Bartol Crouch pra... Tipo assim... Deu beijo e já era. Acabou. Era a única... Não, é o ministro da Avenida incompetente, né? Vamos ser sincera. Caramba. Era o único que podia falar e ele confessou pra todo mundo ali. E daí é necessário que eu me pergunto... Por que que eu pensei... E a Dambuza... Amigo, vem cá. Veja isso daqui. Mas não tem como você modificar o negócio da pincelha. Tem, mas deixa eu falar... Minerva, mostra o seu. Ela viu também. Severo, mostra o seu. Harry, mostra o seu. A cabeça no marco. Enfia a cabeça dentro. Pra ele ver. Tá vendo? Não tem como. E tudo igual. É. Eu gosto muito desse final, porque tem a senhora Weasley, né? E ela já tá ali com o Harry. Já tá junto com o Harry. Ai, na hora que fala que ele começa a chorar um monte no abraço do senhor. Ah, não. Pra mim acabou. Eu quase chorei junto. Eu já falei assim, gente. Incrível. A cabeça tem a mãe pra criança, sabe? Não, na hora que também sai da varinha lá, o pior é encantado. Nossa, eu chorei horrores nessa parte. Pior que eu chorei mesmo. Já sabia. Que apareceu o Cedrico, daí apareceu a Berta Jokes. A Berta Jokes falou com ele. Aqui não aparece a Berta, não. É. Mas ela fala com ele, fala assim, segura, não sei o que. Ela percebe, né? E aí a Lilian sai e fala assim, espera um pouco que seu pai tá vindo. E eu já fico assim, arrepiando. Arrepiando, já acabou pra mim. E essa coisa do final que eu gosto, que daí já aparece, o Sirius aparece, né? Ele sai do Animarro e aparece. A senhora Weasley já fica meio assim, né? Será que? Mas agora vai fazer sentido. O Silvio Dumbledore falou que ele tá tudo bem. Tá tudo bem, que vai acontecer. É, então ele até tem outra cara pra ele, se ele quiser, né? Porque a senhora Weasley vai ajudar ele. Eu acho que é isso que falta no filme. Por exemplo, terminar o quarto falando, gente, o caldo engrossou. Já avisa, Gui, avisa o Arthur que o ministro, o pessoal do ministro lá, não sei o que, sabe? Pra ele tentar falar com o máximo de pessoas do ministério, pra tentar trazer as pessoas pro nosso lado. Minerva, já faz tal coisa, não sei o que, já vai passando as diretrizes ali. Falta um pouco, falta um pouco dessa dinâmica, né? É, até porque eles não contavam que o ministro não ia acreditar neles, né? E aí quando eles viram que tava impossível, porque o bendito lia Rita Skeeter e também ia... Isso é muita hipocrisia, né? Que vai acabar com todo o ministério. Ah, porque se aparecer uma notícia, vai desandar tudo que a gente construiu até agora. Mas já vai desandar de qualquer maneira. Então, vamos começar agora? É muito encaixado do tipo, descredibilizou o Harry na hora que era pra ele ainda ter a credibilidade dele ali. Exatamente. E daí fez assim, e aí o menino é maluco, o negócio ficou que voltou. Exatamente. Expôs os professores da escola, tem o Comensal da Morte, tem um gigante, o ministério vai interferir na educação. Quando o Harry fala assim, eu posso falar o nome de todos os comensais que estavam lá no cemitério, ele fala, ai não, porque eles já foram absolvidos. Tipo, isso não quer dizer nada. Se ele voltou agora... E eu gosto muito do final também que a Hermione fala que a Rita Skeeter era um besouro. Porque pra mim foi uma coisa assim, muito possível e muito que faz sentido, assim, com ela estar sempre. Mas dá raiva, né? Dá raiva. Aí do Severo, quem fala assim, Severo? Você acha que você consegue fazer aquela tarefa pra nós? É, a gente já sabe. Pode deixar comigo. Mas, mas, mas olha... O Snape tem hora que ele é muito abusivo com o Harry, que é hora do tipo... Com todo mundo, amiga, ele é com todo mundo. Com a Hermione e a Hermione. Imagina, tem a parte do dente da Hermione... E eu não vejo diferença nenhuma. É, não. Isso é uma atitude muito imatura. Ele é muito imaturo nesses livros. Que o meu ideia é com a menina que eu vou passar a dele mesmo. É por isso que eu falo que eu prefiro o Snape dos filmes. Porque o Snape dos filmes tem a maturidade que o Snape dos livros não tem. E aí, óbvio que a gente fica com raiva do Snape dos livros. Ah, sim, mas é que dá muita... Mas é que dá raiva. É que é muita injustiça. É. É que faz muita injustiça. Daí você fica, tipo, mano, parte... Não, ai... Tem uma parte que eu achei o máximo. O Rony, no final, olhando o Brucão... Não, sabe? Ah, muito bom. O Rony é muito engraçado nesse livro. Tem umas partes que ele fala que é muito engraçado. Eu anotei, acho. Eu dei muita risada com ele nesses livros. E do Neville também, a gente fica sabendo dos pais do Neville, que é muito triste. Mas a gente fica sabendo meio por cima também, né? Que depois que a gente vai visitar eles... É, depois vai visitar. Eu achava que era nesse, mas não é. Não, é por causa do Sirius aí. Na Ordem da Fênix. Nossa, gente, que susto. Gente, pareceu que alguma coisa tinha me puxado aqui. Meu Deus, cara. Foi a minha calça. Nossa, gente, por Deus. Parecia que alguém tinha puxado a minha calça. Nossa, nossa, que absurdo. Ô, mãe. Fica aqui com a gente. Teve uma parte que eu nem li, sabia? Nem que eu nem li. Eu passei assim por cima, porque eu tava com muita raiva. Foi na parte que o Bartow Crown chegou lá, apareceu com o Kroon. Aí o Harry foi lá buscar o Dumbledore. Deu de cara com o Snape. E o Snape fica lá, ó. Fazendo hora. Aí você fica assim, aí eu falei, eu não vou ler. Então eu vou ver se o Dumbledore apareceu, porque daí eu fico mais tranquila. Mas como é que faz uma criança... Ah, não. Nem criança, 14 anos já é pra adolescente. Já tem que dar mais credibilidade. Já, gente. Não, é ridículo. Nossa, eu fiquei irritada. Eles estão ocupados por Potter. Não interessa. É. E o outro? A sorvete de limão, a batata de limão. Nossa, poderia ter salvado, sei lá. Poderia ter se descoberto tanta coisa. Ai, não. Eu fiquei irritada. E o Kroon Banana não, né? O que custava manter o org? Vem de uma escola que trabalha com maldições. E não vai me dar um negócio lá no cara. Fica alerta lá pra... Ah. E é bom que não parece os filmes, então, tipo, se você já leu os filmes, quando você assistiu... Viu o filme. Sem troca. Não parece os filmes. Então, quando você lê... Não parece os filmes. Então, se você já assistiu os filmes, quando você lê o livro, parece outra coisa. Parece que é muito mais informação. Então, é bem legal. E agora, na Ordem da Fênix, se segura, porque... Porque o Harry fica... O Harry fica muito irritado que o Dumbledore não fala com ele o livro inteiro. Mas vai ficar irritado também. Ô, eu falaria, ô, parça. Você me deu toda a poeira agora. Vai me largar. A Umbridge, amor. Ih, a gente vai se irritar muito. Ih, esqueci da Umbridge. A gente vai se irritar muito, cara. Nossa, eu não te segura, porque eu vou tomar 15 estresse do Ron antes. Nossa. E é isso, gente. Espero que vocês vim. É isso. O oferecimento estresse do Ron. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Aliás, já acompanha a gente, porque já tem vídeo de... A Pedra Filosofal, a Câmara Secreta e o Prisioneiro de Azkaban. E agora, o Cáreco de Fogo. O Cáreco de Fogo. Você acabou de ver. Exato. E a gente volta pra falar dos outros vídeos, então já se prepara. E é isso. É isso, né? É isso. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí